E aí galera tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Boots E galera é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui no modo círculo mega impossível galera No círculo mega impossível ok? Olha se ligando nesse círculo, quanto abonete galera Então temos aqui várias bolinhas de gude, gude vinho, gude azul, gude transparente, gudão Aqui os gudão E galera é o seguinte, estamos com participantes aqui Ele, Josué E aí Josué, tudo bom mano? Tudo bem Será que você vai ganhar essa partida insana? Vai tentar? Estamos com participação aqui Trezentas É, ela não joga, ela só vê Galera é o seguinte, os meninos foram ali Empinar a bike É, bota essas gudezinhas aqui que eu vou chamar eles aqui rapidinho Bora, bora Quem empina é ele? Olha lá o outro lá Vai Galera é o outro lá, vai Galera, vamos fazer um vídeo mais na frente Para ver, no canal de rodantes, para ver qual dos dois empina mais, ok? Bora para a vista? Gravando o vídeo? Depois Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui minha jogadeira Bora, 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 bora Ó, meu, eu vou estar com essa aqui, mas aqui é azul esse negócio Vai, bora, 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 bora Joga, joga, joga Joga, joga, quem é o primeiro, quem é o segundo, o segundo é eu Olha como está lindo, galera Joga, joga, joga Joga Olha lá, eu sou o segundo Vai chegar aí, os dois ali Vai, Otávio Otávio chegou eliminando esse Agora é eu Ah, errou Ah, não, Otávio Ah, não Vai, joga, joga Grava aqui Farei Tema Parela, joga Vai, watch Está doido Vai, Felipe Vai, Felipe Tirando, faz Vai, Felipe Mateus Ah, deu pro rio Agora é minha vez Vai Cabe as grutas Eliminou um grudão Toma só dele Prío Ih rapaz Você não é Otávio Vai Otávio Vai Otávio Vamos ver o que Otávio vai fazer Basta atrás Eliminou o Mago das Gurus Foi eliminar Mas acontece Eliminou mais Vai se limpo Bora Otávio Bora Otávio Bora Otávio Galera Já me Otávio é preguiçoso Preguiçoso é preguiço de Otávio Traga Otávio Traga Otávio Traga Otávio Ih rapaz Eliminou Ele eliminou duas Foi Foi Uma bolinha de tudo Vai Otávio Vai Otávio Vai fazer Tome no coco Vamos Vai Otávio Ele acabou Olha Olha Primeiro Já jogou o Felipe Jogar para a linha Galera Felipe Chegou eliminando Uma bolinha Ele eliminou Mais duas Mais uma Mais três Mais quatro Mais nenhuma Quer ver aí Nenhuma Olha lá Quer ver nenhuma Limpou A sujeira no short Quero Quer o Quer um segundo aí Olha lá Joga assim Para errar tudo Ah não Passou para o outro lado Vai ter Bora Otávio Otávio Está na preguiça Hoje A preguiça está passando Para todo mundo Chegou eliminando uma Bolinha de Gudo Chegou eliminando mais uma Dá para ele fazer a limpa Viu galera Eliminou mais outra Herou O Felipe já jogou O Felipe não espera nem a culpa Para o cara parar Agora é minha vez Bora jogar daqui galera Herou Herou Vai o próximo Errou Agora vem de quem Otávio Vai Otávio Vai joga Vai joga Felipe chegou eliminando Josué Vai Felipe Eliminou duas Vai Felipe Tio Agora é minha vez Eliminou duas Bora tirar Felipe do jogo Ah Maria Errei Agora eu vou ter mais uma vez Agora eu vou ter mais uma vez E aí Onde Lá na chacra Onde é isso? Lá na sua rede Bora lá Continuando Continuando aqui galera Vamos para Continuando aqui galera É o seguinte Vamos continuar a partida É eu que joga aí? É eu Eu eliminei nenhum Espera aqui Otávio Tô aí quem Ah Otávio Mas tem como essa tá não Tô mal posicionado aqui hein Bora lá Bateu no coco Bora Vai o próximo Vai Otávio Você já foi eliminada Otávio não conseguiu eliminar nenhuma Agora é minha vez né O jogo curtindo Galera cama ali aí No campeonato não vale bom tanto não Acertou Acertou? Vai aí Derregou? A goedinha voltou Galera, hoje a molecada Tipo, tava meia cansada De muita festa De estudar Começou as aulas, o menino Tão tudo cansado Os meninos tão tudo cansados Com preguiça de gravar vídeo hoje Ainda bem que hoje é sábado Tome, não culpa Galera, é o seguinte o vídeo é esse Espero que vocês estejam gostados Deixa o like de vocês Se inscreva aqui no canal Maravilha das luzes Aí, tá vendo? Tá na preguiça Tem tempo com preguiça hoje, meu Deus Todo mundo aqui com preguiça É, mande preguiça Olha lá o Uten empinando Olha a preguiça dele, o herói do Uten Olha lá, o que ele quer? Empinar, hein Galera, se inscreva aqui no canal Falou aí Tô toda atrapalhada aqui nesse vídeo Galera, falou aí Tchau